E só salve minha rapaziada Mais um videozão E aí chega de deixar aquele likezão Bora de marcha Tamo de poupeira hoje rapaziada Resolvendo as correrias Refio da start rapaziada Da boba Deu um BOzinho Tá Sem pressão na verdade Nunca tinha dado esse BO com a minha Sempre dá quase em todas as 160 Tá ligado E agora chegou a minha vez Já comprei o refiozinho ali E agora tá com a marcha Levar no mecânico Ainda bem que tô com essa pop aqui rapaziada Mas se estivesse só com a start Deus é bom demais Se estivesse só de start Nós estávamos a pé Rapaziada A popeira tá Revaletando no correio Hoje em dia É a próxima O sinal tá aberto, você quer atravessar, rapaz Não dá pra entender a mente do ser humano não, rapaziada Não pode esperar 30 segundinhos pra fechar, o sinal fechar, tá ligado? Mente do ser humano é uma parada aqui, rapaziada, pra pegar o corredor de pop Você entra em qualquer corredor, mano Vou falar pra você, qualquer corredor, você entra O cara que não pega corredor, rapaziada, é de pop Ele não pega com moto nenhuma a mais, rapaziada Porque a moto é tão pequenininha, tão baixinha, rapaziada Aqui, tá ligado? Você entra em qualquer buraco, você entra Foi como eu disse, rapaziada A popzinha É boa pra você aprender a pilotar Pegar a prática Tá ligado? Que é uma motozinha muito na mão, mano Muito na mão mesmo Toda vez eu me perco nesses buracos aqui Eu tento lembrar, mas Ó, pizinha na mão, pai, na mão Motozinha levinha, ó Devei vender Rapaziada, acho que eu vou arrancar Essa telinha do filtro Mas que sem a tela, sem nada Faz mais barulho, quase certeza Tipo, tá massa Já tá sem o filtro Mas tem uma telinha de metal Fica em cima Certeza que se arrancar ela Bagusou a mais Certeza, certeza, rapaziada Certeza, certeza, rapaziada Passou e a fonte O único negócio que tá ligeiro é com buraco, mano Moto baixa, tá ligado Você pegar um buraco mais agressivo, mano Aí A batida seca O solzão hoje tá daquele jeito, rapaziada Queimando, queimando 100% Mas é bom assim Chuva só atrapalha Pelo menos pra mim, tá ligado? Chuva é bom, rapaziada Mas Na minha correria, rapaziada A chuva quebra minhas pernas, na verdade Que só quem tem moto É quem trabalha de moto aí Vai Vai entender o que eu tô falando Passa o que eu passo, né Na verdade Esse sinal não abre, não, hein O braço já tava Arrindo Não vai não Não vai não que você se acaba O braço já senta nos corredorzinhos, rapaziada É porque aqui na minha cidade Não tem tanto corredor, rapaziada Tá ligado Tem mais horário de pico mesmo Tá ligado Meio-dia Meio-dia Cinco e meia Seis horas da tarde Fora isso Gosto de parar ali pra pegar a start Rapaziada Já pra trocar logo essa parada Vai ficar de boa E é nóis, família Vou tá deixando esse vídeozão por aqui Quem gostou deixa aquele likezão Fortalece Vou pegar a moto lá Não vou pegar ela ainda lá Que eu vou levar pra trocar Tava correndo atrás da peça primeiro Tava correndo atrás da peça